Talvez vocês não saibam disso, mas eu vou falar pra vocês. Vocês sabiam que quem tem o cartão do Safra Visa Infinity, eu posso ficar na sala VIP o tempo que eu quiser sem ser incomodado? Isso quer dizer o quê? Que se eu quiser ficar 15 horas dentro da sala VIP do Safra, eu posso dormir lá, porque lá tem lugar pra dormir. Eu posso dormir lá até amanhecer o dia, se eu quiser. Vocês sabiam que a sala da Mastercard Black, eu posso entrar às 10 da manhã e sair às 10 da noite sem interrupção? Esse daqui é o cartão aí sim, o América Express The Platinum Car americano. E por que eu tenho ele? Porque esse cartão americano, ele me dá acesso sem pagar o Spread e o EF, usando no Brasil e fora do Brasil. Esse cartão me dá 200 dólares de presente no Uber, ele me dá 200 dólares na rede de hotéis, me dá 200 dólares dentro do avião, eu posso escolher uma companhia aérea e comprar produtos dentro do avião, ele paga pra mim, são 600 dólares até agora. Ele paga 100 dólares pros adicionais e pro titular, o Global Entry, o Global Entry ou a outra operação de acessos ilimitados em aeroportos americanos, né? Ele me dá benefícios na rede de hotéis, na rede de supermercado Walmart, né? Ele me dá benefícios em restaurantes, shoppings e outros mais. Os pontos dele nunca expiram e os pontos vão para o Membership Rewards verdadeiro. E o Membership Rewards me joga para os parceiros internacionais. Então é um cartão fantástico pra quando for viajar, ter ele consigo, tá? Esse cartão aqui é um cartão Santander Limited, o Mastercard Black. E por que ele? Porque esse cartão, estrategicamente, tem a promoção duas ou três vezes ao ano, bateu, ganhou. Que a pontuação dele se torna maior que da do Ducks, na promoção do bateu, ganhou, né? 5,5 por 2 dá 11. Esse cartão tem acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black 1, Mastercard Black 2 e Mastercard Black 3. Ele é o único cartão que te daria acesso à sala Mastercard Black 3 juntamente com o The One. Porque a sala Mastercard Black 3, ela é exclusiva para o The One e o Limiter. E esse cartão me deixaria entrar na sala Black 3, a sala The Club by Mastercard Black. Então, é um cartão fantástico, que me dá uma exclusividade à sala VIP da Mastercard Black 3, a 1 e 2, se eu quiser entrar também. E me dá acesso ilimitado à sala do lounge key. Titular, adicionais são 7 e 8 convidados por ano. Como eu tenho o Visa Infinite na dupla oferta, então eu tenho acesso ao Dragon Pass ilimitado, titular 7 adicionais e 8 convidados, e mais titular, adicionais 7 e mais 8 no lounge key. E ele me dá acesso a um pouquinho diferente da Visa, a sala The Club by Mastercard Black em Guarulhos Terminal 3. E a pontuação de 2,6 e 3 pontos internacionais, que podem dobrar, virar 5,2 e virar 6 pontos. Então, é um cartão que me traz benefícios. Hoje, quem tem o Santander Limited, não passa vergonha em lugar algum, e tem consigo na dupla oferta, dois ótimos cartões de mercado hoje. Para a pontuação, logicamente, com o Dux, ele sobressai no dia a dia. A Índia Nacional também. De novo, quem tem o Dux, e tem mais um cartão Black, está muito bem servido. Você não precisa ter esses 6 cartões que eu estou apresentando. Mas, estrategicamente, para mim, não perder nenhum fio da navalha, eu prefiro ficar com esses cartões, para poder me locomover, e na hora de for usar, eu ter comigo esses benefícios que eu estou falando para vocês. Pontuação, sala VIP em qualquer uma que eu quiser entrar, eu entro. Se eu quiser levar convidados comigo, eu entro. Se eu quiser levar parceiros comigo, eu levo. Parceiros comigo, eu levo. Se eu quiser comer de graça hoje, eu como de graça. Se eu quiser beber de graça, eu bebo de graça. Hoje eu fui para Congonhas, com o William. O William estava lá, e o William acessou a sala VIP. Ele entrou primeiro que eu, se ele tivesse esperado, eu tinha colocado ele para dentro. Mas, como ele entrou primeiro que eu, ele usou o cartão dele. Eu cheguei lá, nós fomos marcar um café. Que esse encontro já existia há muito tempo marcado. Então, eu faço uma programação, e eu marco a minha agenda. Então, na minha agenda, eu não posso fazer nada mais que isso. E aí, tinha essa reunião com o William hoje. E o William e eu tomamos café de graça. Olha bem que legal. Só para vocês terem uma ideia. Nós fomos na sala do BRB, ela é antes do embarque. Nós comemos, nós tomamos refrigerante, tomamos café de graça. Não pagamos um real. Eu entrei com o Ducks. E eu e o William vimos lá na sala do BRB quantas pessoas chegaram na recepção e foram barrados. Foram barrados porque não tinha cartão para entrar lá dentro. Não tinha Dragon Pass, não tinha o Azul Infinity, não tinha cartões do BRB. Você fala assim, ah, você não colocou por que para dentro? Dessa vez eu não coloquei porque eu estava em reunião com o William. Eu não queria atrapalhar a conversa, mas tinha gente ali sendo barrada um atrás do outro no BRB. Quando você não tem uma estratégia para você usufruir de graça as coisas, você acaba tendo um custo maior. E não é vergonha nenhuma você ter um cartão bom e ir em uma sala VIP e comer de graça e beber de graça. É um direito seu. A sala VIP, se ela fala assim, Leandro, não pode vir na sala VIP se não estiver viajando. Pelo contrário, você chega na sala VIP e ela fala, o senhor está viajando ou é apenas um encontro? Encontro. Não tem que pagar nada. Então, gente, a gente tem essas possibilidades hoje de dormir em hotel de graça, que é o Sleep. Nós temos hoje o Sleep em Recife, temos o Sleep em Brasília, temos o Sleep em Campinas e temos o Sleep inaugurando agora... Onde que é mesmo? Vai inaugurar o quarto que eu falei para vocês? Esqueci. Vai inaugurar mais um Sleep que eu falei para vocês, né? São quatro Sleep que nós teremos. Então, nós temos hotéis de graça hoje, temos restaurante de graça, temos sala VIP de graça, temos... Se quiser passar um happy hour, é 24 horas gostoso ali. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Só um exemplo para vocês entenderem. Muita gente, vocês já devem ter visto, eu vi, lá em Bogotá, por exemplo, pessoas dormindo, dormindo, no saco de mão do aeroporto, deitado naquelas cadeiras, assim, desse jeito. Dormindo assim, dormindo assim na cadeira. O que acontece? Essas pessoas dormindo na cadeira assim, você imagina quantas pessoas que dormem no aeroporto desse jeito e se bobear, muitos passam até fome de estar lá no salão, no salão, porque é caro. Você vai tomar um café desse no aeroporto, é 15 reais. Você vai pedir um pão de queijo, é 20 reais. Você pede uma esfirra, é 30 reais. Você pede uma coxinha, é 50 reais. Né? Então, o que acontece? Talvez vocês não saibam disso, mas eu vou falar pra vocês. Vocês sabiam que quem tem o cartão do Safra Visa Infinity, eu posso ficar na sala VIP o tempo que eu quiser sem ser incomodado? Isso quer dizer o quê? que se eu quiser ficar 15 horas dentro da sala VIP do Safra, eu posso dormir lá. Porque lá tem lugar pra dormir. Eu posso dormir lá até amanhecer o dia, se eu quiser. Vocês sabiam que a sala da Mastercard Black, eu posso entrar às 10 da manhã e sair às 10 da noite sem interrupção? não sabiam, né? Por que isso? Porque algumas salas VIP exigem que você fica no máximo uma hora, duas horas ou três horas. Só que quem tem um cartão ilimitado como esse pode renovar. Então, por exemplo, lá em Bogotá, eu fiquei sete horas, deu três horas, eu passei. Deu mais três horas, eu renovei. Então, as salas que você pode renovar com o cartão Sena Ilimitado, você pode usar a sala VIP como hotel. Você dorme lá. Tchau. 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 Obrigado.